Olá, seja bem-vindo a mais um tutorial da Multiportal. Eu sou a Bárbara e neste vídeo irei explicar como funciona o relatório Viagem e Estacionamento. Acesse o menu Relatórios e clique na opção Novo Viagem e Estacionamento. Para parametrizar, informe um período e qual tipo de busca você utilizará. É possível pesquisar por placa, motorista, grupo de motorista, grupo de veículos e também proprietário. Após fazer o filtro, clique em Pesquisar. O relatório apresenta todas as viagens e estacionamentos do que foi parametrizado. Lembrando que, ao encerrar um estacionamento, está sendo iniciado uma nova viagem e, ao finalizar uma viagem, é iniciado um novo estacionamento e assim por diante. Os estacionamentos são contabilizados com posições com a ignição desligada e as viagens com posições com a ignição ligada. O relatório traz todas as informações das viagens, incluindo endereço, quilômetros percorridos, tempo total em viagem e tempo total em estacionamento. Hoje nós temos os seguintes tipos de arquivos para download. KML, CSV, PDF e Excel. Em caso de dúvidas, estamos à disposição. Obrigada e até o próximo tutorial!